O AC, deu fila? Deu, deu. Poxa, tá rápido, hein, mano. Nossa, Marquinhos do céu. Oi. É uma palavra muito forte, né? Eu mandei mensagem pra mim, né, perguntando se ela queria lanche, olha o que ela me respondeu. O que ela falou, Galinho? Nossa, mandei esse Discord aí, mano, um áudio. Posso tocar na live? Posso tocar na live? Não. Não é aquele lá não, né, Galinho? Não é aquele lá não, né, Galinho? Não é um idiota. Ô, Galinho, deixa eu ir supor aí. Não é uma mensagem. O que é isso? Fim pro Galinho! Meu Deus! Nossa, Galinho. É aquela lá que você tava ficando, Galinho? Tá quieto. Nossa, nem fudendo, Galinho. Eu ir supor aí, Galinho. Vai de AD? Não, nem liga, Galinho. Caralho, nem liga, mano. Ela tava... Pô, vamos jogar o LOL, Galinho. Você vai de Blitz agora, né? É, mano. Vamos, Fih, relaxa. Blitz, é mó da hora de jogar. O chat falou que ela tava fazendo cardio, pô. Era cardio. Parece mesmo que ela tá, tipo, dando uns trotezinhos. Para de zoar aí, galera. Para de zoar, para de zoar, mano. Ela tá fazendo trote, pô. Para de zoar, cuzão. Para, mano. Tá fazendo cardio, mano. É sério. É sério, mano. Confia. Vambora, galera. Invente do Galinho, hein. Ixi, que que é esse aqui? O LOL tá me recomendando. Quê? Quais que eu comprei dentro de soup, mano. Bom, vamos de... Invente aqui? É com o Blitzão, pô. Galera, vamos me redimir de tudo o que aconteceu, tá? Esse Blitz aqui é falível. Pô, por que que os caras não compram 5v5 de front, né? Em vez de só sair correndo. Oh, o bar do GF, o bar do GF. Pegou, Galinho. Tá facinho, Galinho. Tá facinho. Tá facinho, Galinho. Vamos brincar, vamos brincar. Tá facinho, tá facinho. Deixa eu ver se eu soube de errar, né? Tá com medo de errar. Galinho tá com medo de errar. Vem cá, não tem um arde. Vem cá, não tem um arde. Confia, confia. Me dá 10 segundos. Me dá 10 segundos. Não vai fazer o blue deles, não vai fazer o blue deles, não vai fazer o blue deles. Oito segundos, oito segundos. Guardaram lá, viu, tropa? Cuidado. Calma, calma. Relaxa, a gente vai ganhar o jogo aqui. Ó. Bora. Ô, o menino tem que farmar a deangolar, né, galera? Puta que pariu. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, galera? Bora aqui, bora aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Neto, o soca fofo. Aqui, tô aqui, mano. Cura ele, cura ele. Caralho. Não vai fugir, não. Caralho. Nossa. Tá bom, depois você faz essa desbolada assim. Consegui. Vai tomar socão, vai tomar socão. Boa, boa. Será que é igual no tipo Space essa Every Lane? Vai ver, desce que eu puxo ele pra cá. Vai, BC. Mano, ele começou onde? Nogar nenhum. Os lobos? Que safado, mas deu bom. Parece que é igual no tipo Space, hein. Caralho, mano. Olha o que que tá acontecendo aqui no top, galera. Que hype. Olha aqui no top, que legal. Relaxa, vai, 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 vou comprar uma botinha aqui. Bom, não tem como ele sair vivo, só andando, né? Vambora. Vambora. Não, noninho, não, noninho. Continua, 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 continua. Você tá tancando. Tá, mano. Perfeito. Aí, ó. Arautinho de cria. Agora sim. Ah, nossa, ora. Minus preconceito e mais filantropia. História. Vamos desigual, vamos desigual. Vamos desigual. Vamos desigual. Caralho, maior dano, nóis, aí. T, bota, bota. É. Isso é bom, né? Bora, nós leva top e eu fico matando os caras, velho. Sertinho. Vai. As noites, ruas e sonhos. Toda B, mano. Vai lá. Por quantos reais você deixaria eu te depilar, Marquinhos? Quantos reais você me depilar? Mas, tipo, você quer depilar o que exatamente? Eu não sou aqui, esse cara tem pelo no, tipo, na perna, na coxa. Tudo, tudo, tudo. É um perinho. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Ô, dog. Eu faço 100 mil reais em especial pra você, Galen? Vai ser real, mano. É especial, caralho, pra ele. É ele que vai depilar, caralho, não é o C. Então, caralho, ele falou o preço, ele perguntou, né? Um salve pro Thales, dog, é o C, não é não? Meu Deus, eu sou filho do cara. O Thales é o C, caralho. Boa, caralho. Tô aqui, tô aqui, mano. Tô aqui. Chegando, dog. Ó, o Thales tá assustado aqui no top. Ah, tá vindo a Mumu, viado, fodeu. Eu não dei um mano pra montar ele. Pai tá aqui, pai tá aqui. Aguenta, aguenta. Ah, mano, eu não fechei, era pra me fechar. Caralho, mano, que eles morreram aí. Pô, achei que o game tava ganho, mano. Os caras tão tomando palma de outros. Olha o Azir. Morri, viado. Fofo. Cê mata, cê mata, cê mata. Tem mana, mano. Ah, o Thales me botou com pressão, mano. Botou com pressão, filho. Que tibota. Bota, bota. Save me. Olha o Thales, safado, freeformar o negócio. Olha o Amunuzinho, olha o Amunuzinho. Tô aqui, tô aqui. Nossa, não pegou. Relaxa, relaxa, relaxa. Quem, 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 quem? Qualquer um. Só escolhe aí. Será que cê mata, parça? Eu mato dois, doidão. Grita não, Amunuzinho. Ai, a torre caiu, eu peguei o gold. Ué. Casa caiu, hein, Thales. É, cobrança veio, filho. Falei que ela ia chegar, ó. Vou barzapidão. Agora ela vai dar uma brincada, né? Segura na Wave aqui, ó. O Bairla tá recassetando eles ali. Vou lá, vou lá. O Amunuzinho tá sem R. Tem uma mina aqui. Essa tá sem R também. Ai, seus bobos. Nossa, agora ele vai querer deixar aqui o Koi e morre. Ai, seus bobos. Ai, essa pinga aqui quebrou. Eita, porra. Animo forte. Pode é que o Nasus vai ficar só farmando lá, hein, família. É o Thales, man. Tá de boa. Mas esse é o problema. Soltei aqui já, porra. Caralho. Equipe. Olha o Amunuzinho aqui, velho. Olha o Amunuzinho aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos pegar a bolha. O Thales saiu do top, viu? Fudeu. Foda-se que te bota, porra. Ó. Ó. Cê é louco, Dedê. Cê é louco, Dedê. Habla-habla mesmo. Habla mesmo. Habla mesmo. Habla mesmo. Habla mesmo. Que que é isso? Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Continua. 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 Que gravou, morreu. Cê é louco. Caralho, velho. Ora, altão. Ora, altão. Daora aí, tio. Será que dá pra levar isso aqui mesmo? Será que é legal? Aê, troca. Ah! Ah, morri pro Leandro. Cê é louco. Cê é louco. Matou ainda, matou. Ah, eu errei o W, mano. Errei. Errou, errou. Mas acho que não ia matar, não. Nossa, matava, pô. Matava. Hum, quase. Relaxa, né? Não tava esperando você acertar, não. Quase. Quase. Pro menos não caiu, né? Tô tentando com você, não, irmão. Relaxa. Que safado, mano. Olha o safado pra ele. Valeu, ô... Ô melhor rosa, né? Obrigado pelo sub, fio. Matou? Será? Tem gente aqui. Meti um caldo aí. Ó o Nas... Ó o Thales que te bota. Que bota, bota. Slonzinho? Tomou, eu tô aqui também. Pegou, hein? Ih, Thales. Ó, as minhas 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 minhas. Caralho, nós pegamos mesmo os caras. Entrei na frente. Nossa, ult do Vieno. Blum. Nossa, ele tá focando o cara errado. Acaiça, acaiça, galera. Ai, 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 ai. Os caras querem saber deu. Boa. Boa. Mais um. Boa. Tô com medo. Esse gritinho da mumu quando morre, né, velho? Nossa, o Thales me mata, hein, mano? Será que ele sabe disso? Socorro, Desica! Oi, meu irmão. Ah, ó o Thales, mano. Que te bota com pressão. Nooooooo. Boa. Boa. Boa, mano. Boa. Boa. Boa, mano. Boa. Boa, mano. Boa. Meu Deus, o cara estacou o inimigo. Bem, bem, bem. Ó, acho que eu caí. Bem, Galo, bem, Galo. Boa, o Desica como que resolve? Ah, eu caí, alô! Ah, ele fudendo. Caralho, Desica, tá brabo, mano. Wzão na cena? Ó, o Vieno parou. Cê caiu mesmo, Vieno. Cê caiu mesmo, Vieno. Alô! Que isso, mano. Foi código fonte, né, mano? Pior que é só o Vienno que tá caindo agora, ó. É, fi, é regional, é barato. A gente tem seus preferidos. Ó, não dá nada, né, mano. Ó a Kaiça, ó a Kaiça. Ficou na saudade, ficou na saudade. Ah... Vai, né? Slow, slow. Foda-se, buscamos o cara. Realmente limitar a FPS do LoL pra 60, tá de sacanagem, porra. Aqui tá normal, mano. O seu tá também, Galinho? O meu ficou na partida passada, agora eu não mudo, nada. Ó, o Vienno voltou. Resolve mesmo, sem smite. Ixi, aí dá uma pegada. Ó a ultzona nele, ó. Ó, ó, presta atenção. Ó, se pegar God, não, aí eu dou valor. Ó, ó, tralho. Bobou. Eu vou pegar na contenção aqui, tô na contenção, tô na contenção. Nossa, tomei do Charles aqui. Fedeu, fedeu, fedeu. Casa Karim, viu, que esse menino é assustado, fi. Vai sentindo, quando o Galinho chegar, ó. Tá chegando, tá chegando. Tem o Shurelia, tem o Shurelia, bora. Ó o Thales, ó o Thales, ó o Thales. Ó o Galinho. Pegou, pegou, levantou. Caixa, caixa, caixa. O Galinho vai no safe mesmo, né, mano? Quero ver errar. Olha lá. Quero ver como é que é. Eu fui, eu fui, mano. Eu fui. Eu tenho ult, eu tenho ult. Tá sem mana. Só um zera, hein, galera. Olha o Galinho, velho. Olha o vinho. Olha! Que isso? Mano, se ele calcula, não dá certo. Não, foi de propósito. Nossa, toda hora esse terceiro aqui na Kaiça, mano. Ela tá ficando louca já. Que isso, velho. Vai, vai, vai. Tem um dano aí. Acho que é. De parceiro? Tipo assim, vai com Deus, tá ligado? Vai dar um beijinho. Não, tá falando de paredezinha mesmo, tá ligado? Não de parceiro. Olha o Desica, mano. Que que é isso, velho? Que é chinchado? O que é ela? Ó o Almozinho, ó. Tem dragão lá, vamos... Lá é safe. Fudeu, filho. Pior que tá ruim pra você sair. Aqui, Desica. Acho que eu te salvo, eu te salvo. Vai, 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 vai. Vai dar um slow? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fui, foda-se. Quase, parceiro. Tô chegando, Mike. Tô chegando, tô chegando. Obrigado, viu, Falgói. Valeu pelo sub, Peach. Tô chegando, ó. Matou o Uch? Cheguei. Nossa, nem fudendo. Que isso. Nem fudendo. Vamos, né? Mano, furou tudo. Ativando, mano. O Thales que te bota. Nossa, esse maninho se fudeu. Será que ele morre? Não. Ah, Thales, calma aí, Thales. Olha aí, mano. O bailão. Ajuda aqui, ajuda aqui. Vendo, matou o dele. Oh, tá dura isso aqui. Nossa, que pancada. Caralho, isso aí é roubado. Oh, encurralou o Thales, hein? Cheguei, Thales. Nossa, o Thales é bom. Essa música do Nirvana é a mais, né, galera? Olha aí. Não tá pra ir lá, mano. Tomou, galera. Música tá no bot. Os caras tão triste e tomam 50 dias. Ah, mano. Eu não vou conseguir apertar o barato, mano. Lá vamos usar o folgado. Vamos ver o que vai desenrolar isso aí. E aí, mano? Esse estroglodita. Mata! Tem uma jana ali, mano. E aí, mano. Vamo, vamo, Bailão! Beleza, beleza. Adotinho, mano. Beleza. Ele quer saber de nada, fi. Poxa, maluco. Parece ser muito divertido de jogar, hein, mano. Foi o Naldo que gravou a primeira do Fifty Cent, pô. Foi o Naldo que deu tiro, pô. Porra. What? De novo, mano? Pô, alguém pegou aí e tenta disfarçar aí, mano. É minha cadeira, mano. Eu escutei um negocinha. Tô tentando disfarçar, mano. Não sei não, hein, tropa. Aqui, ó. Deu pra ouvir. Ele vai pintar de novo, falar que é a cadeira de novo. Tá aí no multimídio, tá aí no multimídio. Aqui, ó. Tá aí na que é a última. Bem jogada, hein, mano. DWP. Nossa, deu jogada de adicionador no braço, na mão, mano. Valeu, hein, galera. Deu certinho, 17 horas o time. Valeu, né? Valeu, rapaziada, Marquinhos. Valeu, 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 valeu. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Obrigado, viu, galera. Valeu demais. Fui. Fui. Valeu. Valeu, rapaziada. Fui. Valeu, rapaziada. 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 Valeu, rapaziada.